Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. E os compromissos começaram logo cedo, às oito e meia da manhã, numa reunião com ministros. Ao longo do dia, o presidente Jair Bolsonaro participa de outras reuniões também com ministros e, à tarde, ele recebe Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil. O último compromisso previsto na agenda do presidente é a cerimônia de assinatura dos contratos de concessão do leilão de transmissão de energia elétrica, que ocorreu em dezembro do ano passado na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos de concessão são para a construção de 55 novas linhas de transmissão e 25 subestações de energia. As obras vão gerar investimentos de mais de 13 bilhões de reais. É o que afirma o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimento, Adalberto Vasconcelos. Vamos ver. Esses investimentos vão acontecer durante os quatro primeiros anos, cinco primeiros anos, porque após você construir toda essa linha de transmissão, a concessionária passa a ter direito a cobrar uma receita anual permitida pelo governo, que foi o critério do leilão. Mas, sobretudo, essa daí vai dar mais segurança energética ao país, porque a linha de transmissão faz com que você consiga garantir que a energia vai chegar às diversas cidades. E aí nós estamos falando em estados como Amazonas, que vai ser contemplado, o estado do Amapá, o estado da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, o estado do Pará, do Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e o estado de Tocantins. E 28 mil empregos diretos devem ser gerados no país com a construção dessas subestações e das linhas de transmissão, segundo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.